e aí e agora aqui de boleco milhão é só que coisa linda aqui a câmera não vai pegar agora mas aqui ainda consigo ver o mar vocês vão conseguir ver o mar daqui ó que tem a restinga nesse mata aí mas show de bola as casas do lado e aí o marzão aliãozão tá quebrando o show mesmo muito bonita que eu passei eu gosto muito é só da hora do mar porque eu passei minha vida toda em rondônia trabalhando pensando um dia que eu me aposentar eu quero morar na praia morar na beira do mar de deus me concedeu essa bênção nós hoje moramos a duas quadras do mar então é uma bênção de deus os barquinhos que achou top demais então corra atrás de seus sonhos pessoal nosso sonho era esse aí mas depois nós viemos para cá e tínhamos o sonho de viajar então quando a gente não tá viajando nós estamos na beira da praia e quando estamos viajando às vezes estamos na praia também né morena é e de boa de praia eu entro praia de chuva ela não gosta de praia nós ama praia tamo junto galera olha lá gente aqui acho que já acaba parece que lá é terra mas não podia ter do a gente ver e galera tava vendo aqui ó o tal do paraná ele é novo ele foi desmembrado de paranaguá e foi criado em 20 de mil novecentos e noventa e cinco e ele tem dois mil e vinte e dois e foi feito né o bg 30 mil quatrocentos e vinte e cinco os habitantes então pensa na cidadezinha tranquila para se morar ali olha a altura dos muros vê aí se vocês gostam que vocês acham comenta aí que que vocês acham olha só a altura dos muros bem baixinho e ó amor eu acho que não vai não aqui acho que não é de terra porque aí vamos é areia né e é bem tranquilo assim a gente percebe que é uma parte cidade de litoral tranquila né pra quem quer um lugarzinho tranquilo ó pontal do paraná aqui é uma parada de terra mesmo normal de cidade de litoral e aí aquele detalhe não tem poeira né é é areia aham baixinho muro a gente a gente que é a gente que é do norte então pra gente é assim sempre que vê esses muros a gente fica encantado porque lá no norte quem é do norte vai comendo comenta aí é tudo muro alto e cerca elétrica mas que asfalto ali amor aquela lá ia até o final não foi eu acho que sim era mais uma quadra aqui ó é tudo assim ó aí tem alguns grande claro que às vezes tem gente que é mais uma privacidade eles fazem fechado assim ó mas na maioria é muros baixo maioria naquela rua ela ia eu acho um balão aham é isso mesmo ela ela faz mas a gente vai descobrindo agora pelo caminho e é muito bonito também ó e ali já é a principal onde a gente vai entrar agora eu vou mostrar pra vocês pontal do sul ela tá de frente pra ilha do melo é isso aí é isso aí eu tenho um pão com melo lá no frango na ilha do melo ai não vai dar pra ir que a margem não primeiro que a margem não aguenta andar lá é gente eu não aguento fazer eu vou baixar não forçar e lá é um percurso e eu acho que também não entra lá lá a caminhada lá é grande lá queria visitar muito forte mas vamos deixar para uma próxima oportunidade é pertinho para a gente ver se faz um bate e volta e aqui vai a principal olá gente para o pessoal andar de bairro ou a pé legal né porque aqui é uma tipo uma br quase né eu imagino que liga um bairro na outra liga nas cidades e aqui eu tenho uma parte já rural zona rural tá vendo a plantação de banana ali tem umas coisas coisas achei que também é um bairro tem um bairro novo alguns aqui tem umas casas novas ó mato bem delícia o lugar e acabamos nós vivendo um dia de cada vez hoje em pontal do paraná e agora indo para pontal do sul acho que é um bairro né eu vou tentar pesquisar agora gente porque eu não consegui a internet mas eu vou pesquisar certinho e falo para vocês já já mas não sei então acho que é uma praia um distrito município será vamos descobrir galera o pontal do sul ou pontal do paraná é um distrito é uma cidade pontal do sul pontal do paraná é uma cidade que eu acabei de falar do sul é vamos descobrir já já e olha a paisagem que linda e aí galera ilha do mel e seguindo reto né na mesma avenida vai sair lá no espaço de embarque 3,39 a gasolina é isso mesmo amor valor 6 ou 6 é isso mesmo tá caro né mas é aquele negócio gente aqui não vai ter para onde você sair então você tem que abastecer mesmo então eles não vão baixar ali ó eu amo pontal do sul olha a quadra aí amor show ee o pera ee o que eu amo que eu amo ュe o caixão talvez loose tete vindo vindo E aí 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 É pertinho né E aí Mas é parte do embarque não é ali Então galera pesquisando aqui ó Pontal do Paraná Bairros Então tem o bairro Vou mostrar aqui se eu consigo mostrar aqui pra vocês Não dá acho por conta da Se eu consigo aqui ó Então tiramos a dúvida Pontal do Sul É um bairro De Do Pontal Do município de Pontal do Paraná Os casinhos aqui Casas aqui E o mar tá ali E eu acredito que ali Seja uma daquela seja a ilha lá Tem um farol ó É a ilha do mel Do mel Campos Pontal do Paraná É a Faculdade Federal? É a Universidade Federal do Paraná É a Universidade Federal do Paraná Legal né Tem um campus aqui É a Universidade Federal do Paraná 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 Eu tô com medo Tamo aí galerinha No Pontal do Sul Aqui eu acho que é Botei aqui pra taxa do embarque Pra Ilha do Melo Ali tá a nossa van ali Tem outra van vindo lá atrás Tem aqui Banca da Sônia Estacionamento dos Nativos Banca do Emerson Mais estacionamento aqui ó Passar devagar se não se fica tonto né Às vezes a gente esquece de passar rápido Vou mandando aqui Ver onde é que vai dar esse caminho aqui Provavelmente É mas não sei se Na dúvida melhor não entrar Se você não consegue virar Mas é pertinho ó Não é nem 200 metros É estacionamento ó Adição Trinta pila o carro Van cinquenta Acho que eu parei no lugar certo né E a pé? A pé não sei se tá pagando ainda não Vamos ver Vamos ver o lugar de embarque Se não puder a gente pergunta A gente volta é Oia É isso aí No consumo acima de 80 reais Aparenta Agora eu não sei onde é que é mar Onde é que é particular Onde é que é privado aqui pessoal Vamos Não sei como é que funciona Onde que é taxa Onde que compra né Deve ter lanchonete ali Olha lá É daqui Sim Aqui é aberto ao público Como é que funciona É aqui sim Ah tá Ali tem um restaurante Aqui tem outro Restaurante lá Aqui tem uma tela Mas pra carro cobra Pra carro cobra E aonde que compra o ticket pro Pra Ilha do Mel Pra Ilha do Mel É do outro lado da Dali Não tem a pontezinha ali É do outro lado É lá que embarca É lá no embarque Você compra uma faixa lá no embarque Olha lá que já tô aqui É Rio Caminho mesmo O visual ali é maravilhoso É vou dar uma olhada ali Obrigado Então pessoal Encontramos aqui o morador aqui Que deu as informações pra nós Show de bola Os Paranaenses são nota 10 E ali tá o mar ali ó Olha que areia branquinha ali ó Nossa lá é mar Que o meio lá é praia Olha lá Pra Ilha Pra Ilha Pra Ilha Não pra outro lado Limpa atrás Ah já nem sei mais Agora eu me perdi Agora eu dei um canal aqui Só sei que a água tá mais limpa aqui Tá mesmo hein Show de bola Ali tem um quebra-mar aqui Sim então Mas a água tá limpinha né Tá Tá limpinha Olha aí galera Tá uma beleza aqui ó A água tá limpinha ó Tá parecendo a água de São Chico aqui ó Show de bola hein Ali um barco Ele deve tá vindo lá da Ilha Ali tem um mole aqui Tem outros barcos ali Meu veleiro ali me esperando amor Olha lá ó Aquela chonete só bacana aqui É uma chonete grande E lá acho que vai pro porto né Que tem navio tá vendo Aham é verdade Deve ser porto do Paranaguá aqui lá Parece um forte lá também Não sei se tem forte ali Mas sei vamos ver se ela chega lá Nónde compra passagem Pra Ilha do Melo Né amor A gente traz aqui né Em Pontal do Sul Cadê você? Tá aqui Tá ali É caralhinho É caralhinho Agora estamos chegando aqui na Na ponte aqui Que vai pro lado de Onde vem das passagens Já fomos do outro lado ali Não era o lado correto Aquela senhora tinha informado pra nós né Mas já estava lá Fomos conhecer Pra não perder a viagem Oia Cheio de barco aqui embaixo É um canal que rolou né É essa ponta do canal aqui Nossa tem uma coisa Tem um barco que tá afundado ali ó Onde é? É que ele tá afundado não tá? Uhum Ó tem uma lancha lá mais moderna ali também pessoal Show hein É o cara já sai na casa dele da lancha ali ó Mas é um rio? Eu acho que sim Tá com a escura né? Aham É um rio aqui? Isso É rio de água doce? Não é salgado Porque tem a salgada Ah tipo um rio de mangue aqui Isso Valeu Pronto rapaz tem informação pra nós aqui ó Já vai seguir nós no canal Vivendo o dia de cada vez Não esquece E aqui estamos aqui ó Show de bola demais pessoal Lindo né? Uhum Hum Comendo bolacho agora Olha a energia solar Olha como é comprido Olha lá ó Nosso canal é longo pessoal Olha essa casa ali Tão de Placa solar Desculpa aí falando com a boca de bolá É que a fome bateu né? A broca bateu pessoal Tô com fome Olha o barco vindo ali amor Cadê? Tá lindo Ah que lindo Ele passa aqui por baixo Tira foto assim ó Show demais Tudo jóia? Bom dia E aqui tem uma escadinha que desce pra cá pessoal Ó cuidado Morena Despeguei não Então galera Fizemos um voo de drone aqui no Pontal do Sul A bateria tava muito tempo sem usar Tava pouca Mas deu vouzinho da hora Abraão 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 Eu sei que você gosta Marco Aurélio Dentre outros aí que sempre pede o voo do drone tá aí Pontal do Sul Do Paraná Show demais hein? Lugar bonito hein? Espero que gostem Foi feito com carinho pra vocês Nos próximos vídeos Vamos tentar sempre levantar o voo Assim que não achar um localzinho adequado Tranquilo pra levantar beleza? Tamo junto Tchau 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 Tchau